Salve minha tropa, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Então galerinha, chegou aí Contos de Free Fire, a primeira batalha, o evento do Hayato, é isso mesmo galerinha. Chegou muita, eu disse muitas premiações gratuitas e hoje eu vou mostrar como pegar todas elas, tá? Se você tá no carnaval, se você tá em algum lugar e não pode entrar dentro do jogo, vou mostrar aí o que chegou e como resgatar todas as recompensas gratuitamente aí, pessoal. Olha só galerinha, pra começar nós vamos ver aqui que nós já podemos pegar aí um cartão oficina de criação. Isso mesmo, nós já podemos pegar esse cartãozinho gratuitamente pra você usar aí. Nós também temos algumas premiações como o Ticket Diamante, Ticket da Incubadora Temporários, eu quero deixar isso bem claro que eles podem sumir aí em determinado tempo, eles ficam no teu cofre e depois eles somem, tá? E nós temos aí a clássica salinha personalizada, né? Cartão de sala aí, uma só, tá galerinha? Uma só você vai levar aí pra casa, tá? O que eu preciso fazer? Bem, galerinha, o que eu entendi aqui, minha tropa aqui vai, a gente tem que, ó, milhões, aqui tá aparecendo cinco, né? Espectadores globais. Eu acho que isso aqui é uma meta de visualização, uma mini meta de visualizações aqui que eles colocaram. Eu acho que é o filme do Hayato, tá pessoal? Que eles estão anunciando, mas quando a gente aperta aqui, vai direto para o trailer aí do Hayato, tá galerinha? Olha, inclusive aqui, ó, se você apertar aqui, ó, você vai pra cá, ó, direto pra cá. Se você apertar aqui no negócio do YouTube aqui, inclusive você pode apertar no meio, você vê aí o tanto de visualizações. Eu acho que não é isso, tá galerinha? Eu acho que realmente é o filme oficial aí. Tem outras coisas que você vai ver aqui, tá pessoal? Como explore, assista a história do Hayato, que você também pode ver e conhecer mais aí da história do Hayato, tá galerinha? Eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que visualizar alguma coisa aqui dentro pra bater essa meta. Lembrando que é global, tá? Então todos os servidores praticamente, se eu não me engano, vão participar disso e a gente vai conseguir realmente aí bater a meta. Beleza minha tropa? Continuando aqui, nós temos aí missões diárias, onde a gente vai pegar esse Tolkien Aviso Amarelo. Essas missões diárias, galerinha, como o nome está dizendo, são diárias, então resetam às 4 horas da manhã todos os dias. Então todos os dias vai ter missão aí pra você fazer e resgatar esse Tolkien Aviso Amarelo. A primeira missão é muito fácil, é só simplesmente você entrar aqui dentro do jogo e resgatar, tá pessoal? Mas pra que serve esse Tolkien? Galerinha, quando nós falamos de Tolkien, nós falamos também de troca, tá pessoal? Então surgiu uma loja de troca aqui com várias recompensas, inclusive tá aqui o Tolkien, tá? A quantidade de Tolkien que você tiver, você vai trocar. E tem limite aqui, tá pessoal? Pra você trocar. Nós temos aqui um Hayato, tá? Um personagem aqui. Eu acho que esse personagem é permanente, tá pessoal? Porque nós temos um evento ainda disponível de um Hayato que está por 7 dias aí pra você testar. Eu acho que é disponível. Coloca aqui no comentário se tá aparecendo pra vocês aqui disponível ou permanente, tá pessoal? Porque pra mim não tá aparecendo porque eu já tenho ele. Beleza minha tropa? Estreou também aqui medalha do despertar do Hayato. Essa medalha serve, como o nome tá dizendo, pra despertar o personagem Hayato. Tá aparecendo uma imagem, um vídeo aí pra vocês onde se localiza, onde você pode fazer isso. Também chegou aí uma prancha aí bem simplesona, bem feiosa, sem efeito nenhum, tá? Que é a prancha faces flamejantes, tá galerinha? Mas é de graça, a gente vai pegar assim mesmo, tá minha tropa? Também estreou aí fragmentos universais, tá galerinha? Que a gente pode pegar algumas caixas de armas aqui também que a gente vai poder trocar, tá galerinha? Vê se não tá tributada aí, galerinha. Se tiver minha tropa, é muito bacana. Chegou também aqui, galerinha, um minigame chamado aí Fuja do Hipopótamo, tá pessoal? Esse hipopótamo aqui aparece no trailer do Hayato. É pra gente pular nos obstáculos, se eu não me engano. Tá aparecendo aí pra vocês aí o vídeo do minigame. Quanto mais você pular, mais você consegue moeda ou medalha, alguma coisa assim do minigame, tá pessoal? E quanto mais você conseguir, você vai obtendo pra trocar aí por recompensa. Se você apertar aqui na loja de recompensas, você vai ver que tem aqui recompensas pra você trocar por quantidade, né? Essa quantidade de moedas aqui que você alcançou. De 100 a 1.200 moedas ou medalhas, alguma coisa assim. E você vai pegar desde comida de pet até o grande prêmio que é o Caminhão Monstro Insurreição, acho que é isso, urbana, tá galerinha? Isso daqui é mais uma premiação pra vocês, tá minha tropa? Fugindo aí das premiações gratuitas, galerinha, também chegou aí uma loja aqui chamada Loja. Acho que eu não vou citar esse nome aqui, mas tá aparecendo pra vocês o nome esse daqui, tá galerinha? Que nós temos aí o passe de elite barato, tá? Esse passe de elite, ele tá por troca de diamante. Isso aqui não é um evento gratuito, você vai ter que comprar diamante. Mas eu tô citando aqui porque tá valendo muito a pena falar sobre o passe de elite barato ou gratuito. É gratuito já, passe de elite com desconto, tá pessoal? Ainda não acabou minha tropa, ainda tem mais, tá galerinha? Se você entrar aqui, ó, no calendário e apertar aqui, ó, você vai para se joga no laboratório, tá pessoal? Onde você vai ter aí a premiação da SCAR, né pessoal? O SCAR protetor das areias, muito bacana mesmo essa skin aí da SCAR. E também alguns tickets temporários, tá galerinha? Um ticket diamante, ticket de arma e ticket da incubadora. Simplesmente você vai ter que jogar aí até nove partidas para conseguir todas as premiações. Partidas no queimada, eu acho que aí está escrito queimado, no laboratório. Galerinha, eu não encontrei esse modo aqui, galerinha, inclusive. Eu não sei onde é que tá, mas eu já joguei esse modo, se eu não me engano, tá pessoal? Você joga aí a partida com outras pessoas. E se você morrer, né, você fica em cima de um negócio lá, de uma plataforma. Espero os dois últimos terminares, se eu não me engano, é assim que funciona esse modo, tá galerinha? Não achei ele aqui, mas se você achou, coloca aqui no comentário. Chegou também o chamar a tropa. Esse daqui é o famoso chamar amigos de volta, minha tropa. Isso aqui é muito bacana, tá? É um evento bem conhecido da galera. Essa caixa aqui tá cheia de ticket, ticket diamante e não diamante, tá pessoal? Você pode conseguir chamando até sete amigos de volta para o jogo. Você vai lá com o seu amigo que não joga mais, copia o seu ID ou coloca o seu ID para ele colocar na conta dele lá, pessoal, quando ele abrir o jogo. Ele vai fazer isso daí onde eu tô mostrando o vídeo. Colocando o seu ID lá, ele recebe uma caixinha, tá aí, do chamar a tropa, né pessoal? E você recebe para completar todas essas caixas. Lembrando que você tem até sete amigos, tá? Para conseguir todas. Galerinha, eu quero dar uma dica para vocês. Você pode também usar contas boot, mas a sua conta boot tem que estar no level 3 para cima, tá galerinha? Para você conseguir. Foi assim que eu consegui essa daqui. Não vou perder meu tempo para pegar ticket diamante. Se fosse diamante, eu perderia meu tempo e pedir a ajuda de vocês. Tá galerinha? Espera só mais um pouquinho, galera, que tem mais premiações. Aonde, Eder? Aqui, minha tropa. Olha só o que eu vou dizer para vocês. Dia 29, minha tropa. É isso mesmo que eu tô dizendo para vocês aqui, ó. Dia 29 do 4 vai chegar essas recompensas aqui insanas demais. Que é o pet tartaruguita. E não é tartaruguita, é outro nome. Vai chegar também uma panela, tá galerinha? E, ó, gratuitamente mochila, duas skins de armas. E eu não sei se esse daqui é o cartão de oficina de criação, se vai chegar outro. Ou este daqui que a gente já pegou, né? Ou vai pegar, tá galerinha aí? Mas vai chegar dia 29 e mais recompensas, tá minha tropa? Então foi isso, minha tropa. Esses foram os prêmios gratuitos, itens gratuitos do evento do Hayato aí. Contos de Free Fire, a primeira batalha. Espero realmente que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like, o seu gostei. Se inscreva aqui no canal e aperte o sininho para receber as novas notificações. Meu nome é Ed Barroso, Ninja Brabo do Free Fire. Fui! Fui!